Eu fiz uma reportagem, uma série de reportagens outro dia sobre acidentes de moto e os números que o Sistema Único de Saúde gasta com essas vítimas de acidentes é um negócio altíssimo, né doutor? É, mas o trânsito, o acidente de trânsito tem duas verdências. Tem um gasto imediato com assistência primária às vítimas e depois existe um gasto também secundário com necessidade de cirurgias de reparação bem como também a sobrecarga do Sistema de Seguridade que muitas dessas pessoas estão na fase produtiva da vida e ficam afastadas. Então existe um duplo prejuízo e lógico também o maior prejuízo que é a vida, né? A condição de saúde dessas pessoas. Em 2019, Goiás gastou quase 80 milhões de reais só com as vítimas de acidentes de trânsito. Mas doutor Duval está aqui para a gente falar de Covid-19. No final de semana foi feita uma testagem em massa, secretário. Qual foi o percentual de positivos encontrado aí nessas testagens? Então, Lóris, nessa perspectiva agora do retorno às aulas do ponto de vista de segurança, bem como as expectativas de risco maior de circulação de novas cepas pelo país, Goiânia, mais uma vez, sai na frente com responsabilidade, com profissionalismo e vai testar mais de 30 mil pessoas esse mês em testagem ampliada. Somente nesse fim de semana foram testadas mais de 2.700 pessoas, tanto no zoológico quanto no parque Mutirama. E a positividade, uma positividade da casa de 6,2% e 6,6%. Então, é um valor que mostra que ainda existe a circulação do vírus, mas o importante dessa testagem, além de você acompanhar a taxa de disseminação, você resistir a circulação, aquela pessoa que estava ali naquele ambiente, um ambiente de maior concentração de pessoas, justamente combatendo também a contaminação. Então, é uma ação dupla, que tem o caráter de vigilância, mas também acaba evoluindo nesse sentido. Algumas testagens lá no início do ano, lá na 44, chegaram a dar 18%. Esse índice agora significa o quê? Já seria o reflexo da vacina, secretário? Na verdade, nós temos que fazer toda uma análise de um contexto. É importante entender que a sobrecarga sobre o sistema de saúde, a necessidade do uso de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, bem como também o avanço da vacinação e essas estratégias de restrição sanitárias formam um conjunto em que nós esperamos, sim, que cada vez mais essa taxa seja reduzida. Mas é muito importante entender que Goiânia já tem um avanço considerado na vacinação contra a Covid. Goiânia já caminha para próximo de 60% da população com a primeira dose, já tem mais de 33% de população vacinável com segunda dose ou vacina de dose única, mas é muito importante manter os cuidados, as restrições sanitárias, no momento em que a vacinação ainda não é aquele número que se espera do chamado imunização de rebano. Secretário, nós estamos aí duas semanas do retorno das aulas, no caso estadual, algumas particulares. Já deu para sentir reflexo se a volta às aulas já fez aumentar, diminuir? Como é que está o comportamento nessas duas semanas de volta às aulas aí, secretário? Nas testagens ampliadas, bem como nas testagens habituais dos sintomáticos, nas unidades de saúde do município de Goiânia, não existe uma sinalização nesse sentido. Agora é importante entender que a janela de doença, das contaminações, existe sempre aquele intervalo de tempo em que se espera no mínimo de 5 a 6 dias do contágio, bem como muitas vezes a manifestação a partir de 10 dias da doença nesse sentido. Então é importante continuar essa vigilância, mas muito importante, do lado, foi toda a estrutura que a Secretaria Municipal de Educação tratou do ponto de vista de restrições sanitárias, bem como do retorno escalonado das atividades. E lembrando também que a grande parte dos profissionais da educação também já estão vacinados com primeira dose, e a grande parte que necessita de vacina de segunda dose, até o fim desse mês já terá recebido a segunda dose. Então, nesse sentido, com trabalho ético, correto, com segurança, é muito possível, assim, voltar às aulas, haja visto todo o prejuízo que a educação teve nesse ano e meio de doença. Secretário, tem aqui vários questionamentos sobre a questão dos deficientes auditivos na hora de tomar a vacina. Tem intérpretes nesses postos para atender os deficientes auditivos? Então, Luares, há mais ou menos um mês e meio atrás, ou dois meses, chamava a atenção justamente essa dificuldade do acesso aos deficientes auditivos das unidades de saúde. Algumas unidades contam com intérpretes de Libras que são profissionais da saúde que trabalham naquelas unidades. Mas isso não poderia ser um impedimento a essa população. Então, hoje é disponibilizado, através da Secretaria de Direitos Humanos, Populações Especiais, um contato com a central de Libras. Existem cartazes nas unidades e que, através de um QR Code com celular ou tablet próprio do usuário, ou mesmo da unidade de saúde, é feito esse contato e o intérprete de Libras está ali para ajudar nesse contato entre o funcionário, o servidor do município da vacina e aquele usuário que é uma pessoa que se comunica através de Libras. A gente começa a semana com quais números de internação, UTIs e enfermaria, secretário? Nós temos uma taxa de ocupação dos leitos de UTI, que são de 327 leitos, uma taxa de ocupação de 68% e de enfermaria, uma taxa de ocupação de 55%. Ainda são taxas de ocupação elevadas, mas são taxas que se mantêm estáveis. Ainda não existe aquela forte tendência de queda, mas existe uma estabilidade que vem sendo mantida há semanas. Então, com o avanço da vacinação, os cuidados restritivos, bem como também todo esse acompanhamento sistemático que a Secretaria Municipal de Saúde faz da população, garante a segurança nesse momento de flexibilização, de retorno às aulas e às outras atividades. Sempre com muita segurança e com muita cautela, haja visto que em pandemia não se tem tranquilidade. Se fala sempre em estado de alerta. Secretário, no caso do drive-thru, no final de semana, a procura não foi o que vocês queriam. Ou seja, sobraram vagas, sobraram senhas do drive-thru ali do passeio final de semana. Vocês fizeram também outras mobilizações. O jovem, já que vocês estão vacinando a partir de 28 anos, o jovem não está se interessando pela vacina ou não está buscando na medida que vocês esperavam? Na verdade, Luiz, o drive tem tido uma certa rejeição pelos usuários, por algumas características próprias do ponto de vista de talvez escolha de vacina ou alguma outra situação, mas o importante é que o aplicativo, a ferramenta que nós sempre defendemos aqui na Secretaria Municipal de Saúde, ela tem se mostrado eficaz e segura. É a forma que as pessoas podem agendar a sua vacinação com segurança, sem aglomerar. E nós temos, sim, um baixo índice de absenteísmo do uso do aplicativo. Nós temos taxas elevadas de mais de 95% de aproveitamento. E o drive temos enfrentado algumas dificuldades de distribuição de senha, mas sempre com apoio da imprensa. E aqui eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aí, que nós chamamos todas as vezes aqui no horário do almoço a existência de senhas e prontamente essas vagas acabam sendo preenchidas. Mas nós temos visto aí uma certa parcela da população que ainda não está indo atrás da vacina. E o mais importante também a se lembrar é aqueles que não estão tomando a segunda dose, que é fundamental não ficar sem tomar essa segunda dose. Muito obrigado aqui pela entrevista, né, Durval Pedroso, que é Secretário Municipal de Saúde de Goiânia. Secretário, boa semana para nós. Muito obrigado aqui pela participação. Obrigado, Lolares. E só lembrando aqui que além da campanha de vacinação contra a Covid, a Secretaria também está nesse mês, durante sete semanas, na vacinação antirrábica. Foram mais de 10 mil pessoas vacinadas contra a Covid no sábado e também foram quase 10 mil animais vacinados contra a raiva no sábado. Então, todas aquelas pessoas que querem cuidar do seu animalzinho de estimação, não esqueçam de vaciná-los.